Meu nome é Silvia, eu estou representando a Estação Digital de Bagagem do Ceará. A gente está aqui na Campus Parque Brasil, gostando muito do evento, participando de todas as programações previstas para a inclusão digital e software. Também estamos andando por aí, vendo como está acontecendo, os estandes, o que está para oferecer a gente aqui na Campus Parque Brasil.